O auditório do 38º Batalhão de Polícia Militar foi palco para as comemorações que celebraram mais do que o aniversário de 238 anos da corporação, completados no próximo dia 9. Na mesma cerimônia, também foram celebrados os 8 anos do batalhão local. E eu conheci no meu passado a situação da PM aqui em São João del Rey, antes da existência deste quartel e deste batalhão. Era muito carente, praticamente não existiam recursos e uma improvisação absoluta. O 38º Batalhão, a existência dele, cobriu uma lacuna drástica que existia aqui na cidade. E resolveu um problema, com certeza, e contribuiu demais com a autoestima dos nossos PMs aqui da cidade para eles executarem a sua tarefa. A Polícia Militar faz parte da história de Minas Gerais. Os 9 anos do nosso batalhão aqui, do 38º, a própria população já entende o poder que ele tem de congregar, de policiar, de manter segurança e tentar superar os graves problemas de segurança que nós temos por todo lugar do Brasil. O evento desta quarta-feira, celebrar, foi sinônimo de homenagear agentes que fizeram parte dessa história, desde os militares até ativistas sociais e a própria imprensa. A gente também aproveita para poder reconhecer o trabalho daquelas pessoas que estão ao nosso lado, que fizeram aniversário no primeiro semestre, então que marcaram história na cidade de São João del Rey. E também pelo dia da imprensa, que foi dia 1º de junho. Jamais poderíamos esquecer. No auditório, representantes de entidades parceiras também marcaram presença, simbolizando integração e consolidação de trabalhos conjuntos em prol da comunidade. O ser policial é retirado do ser comunitário para servir essa comunidade. Então essa interação é primordial para o sucesso dos nossos trabalhos e a gente acredita que esse caminho seja o mais correto para que a gente alcance os resultados tão efetivos como estão acontecendo. A Polícia Militar de Minas Gerais é uma Polícia Militar bem preparada e que trabalha de forma fidedigna aos preceitos constitucionais. É um motivo de orgulho para todos nós mineiros. Nós estamos sempre engajados na luta do combate à criminalidade. A Polícia Militar sempre foi uma parceira e é uma parceira hoje muito especial da Polícia Civil. Importante nesse combate aos crimes do São João do Rey e sempre a gente está junto aí combatendo a criminalidade. Legenda Adriana Zanotto